Se aumentares as 3, podes usar a facada no inimigo. Tá ouvindo? Facada? Só facada? Sim, só facada. Mas se escusarem as suas coisinhas para o atrodoar. Não, não contas. E tu a mesma coisa, Ben. Tens que dar facada no modo P. Mas é com a habilidade só? Sim, só com a habilidade. Mas podes atalhar com a arma? Só com a habilidade. Faz atalhar com a arma? Não, só com a habilidade. Diz, não. Estou com a habilidade. Atiras as merdinhas, aturas duas e depois faz de faca. Posso ter só de faca? É mais fácil também. Ai ai. Para, Val. Para. Ok, ok. Ok, só chegou. Ok, só chegou. Eu já não tenho habilidade. Agora vou ter que ir para cá. Para tirar a facada agora. Por quê? Para mim. Para tirar a facada agora. Ou não? Vai. Quem já não tem habilidade tem que ir de facada. Não tem habilidade. Tem um blitz. Tem um blitz. Tem um blitz. Pronto. Mas eu estava todos lá fora. Vocês acreditam? Foda-se. Estão todos juntos. E um blitz. Eu não matou. Como o capitão me matou, eu vi que ele cai-me, não é? Não é, não é, eu volto. Sabes como é que eu matei? Não é, eu volto! Não é, eu volto! Ah pá! O Stone vai piso aí despedando. Ah pá! Eu vou andar dentro, eu vou sair. Eu vou sair, eu vou sair. Vai, vai, vai! Isso! Sobe as escadas! Atrás de ti! Isso, 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 essas escadas. Sobe, sobe, sobe! Passado agora. Farte, macias, GOAT! Está brincando! Ta te Achüm, hm, мнou! Farte, tá brincando! Fem ou não! DJ Gato dos Tras de Fagada! De cara! Mano, isso foi brother, big dic meu. O que tem uma coisa a dizer, Sib? Big Dic Boi? Tenho uma coisa a dizer, Sib, super fagado! Barack Obama Mano eu vou fazer ganda funk brasileiros Aqui devia ser bolsonado mas pronto Funk de brasileiros Fuck brasileiros Ah funk de brasileiros sim mas espera o funk é brasileiro Como é que será o funk americano? Não o funk foi inventado na América os brasileiros que roubaram o funk Tipo os americanos mesmo os americanos Para mim brasileiros não são americanos Eles vivem no meio do oceano Qual é que é a cena agora? Alguém quer gravar a minha sininho direito aqui? Não Não foi nada cash money Fiche fiche olha eu vou gravar se eu matar um prince Mano eu gravava só porque o time disse Barack Obama Oh Tiago Como eu estava a te dizer eu vi aquele cam do capitão né Então eu entrei né Llevei com a fars Contornei o bleed Dei mesmo uma volta ao bleed E dei-lhe um tiro na cabeça Olha lá qual é a challenge? A facada Eu tenho uma ficarmos parados durante um minuto Faz um ataque carolho Não não eu acho que era mais bacana Então é isso assim? Não por isso mesmo não funciona Por isso mesmo não funciona Um de cada vez tentar rush Ah ok está bem pode ser Ok quem é o primeiro? Começa na ordem de volta Eu sou o ulti Eu sou o ulti Ah é? Não é? Não é? Não é? Não é isso vamos pela ordem de volta Tem que se pôr em fila na porta Tem que se pôr em fila na porta Tem que se pôr no primeiro caralho Pela ordem dos kills é o Tiago primeiro Ah é o Tiago Ah é o Tiago pode ser vai Não é Tiago Ah é o Tiago Não é Tiago Ah é o Tiago Põe-me sem fila Põe-me sem fila Põe-me sem fila Põe-me sem fila Ben a seguir é tu Ok Isso daí é tu para trás para a frente Depois é o Shishi Depois sou eu e depois é o Tiago Ah é o Tiago A seguir é o Ben A seguir é o Ben Vai Ben Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Mata Tu vê Shishi vai Não meu Eu ia matar alguém Oh Shishi Eu ia matar alguém Tenho que arregaçar as mangas Tenho que arregaçar as mangas Arregaçar as mangas Ele está a tua esquerda Ele está a tua esquerda Vai 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 Não te preocupes ai Não te preocupes ai Vai 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 Aqui uma 104 Vai 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 Eu não posso gritar. Eu só vi um avião, bem chato. Tiago, arraste. Tiago, arraste. Fiquei parado. Não, não, não. Deixa eu estar. Ai, meu caralho. Estão vindo todos. A todos. Bota a todos. Agora é fácil. Agora é fácil. Tira a face. Tu, testempeze. Mata, mata, mata. Atira a face. Só outra. Eu, só outra. Só falta um. Só falta um. Não. Não vais, não vais. Atira a face. Ah, não. Eu, 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 eu. Era, era, era aí cima. Não, a face é que liguei. Oi, era só podias botar um batido. Podias ter feito algo épico. Não gostei. Agora foi o que eu quero ver primeiro. O Tiago. Agora temos que todos fazer spawn de pico. Todos. 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 Vamos fazer spawn de pico. Pico de ataque. Aham. 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 Tudo temos que levar no escudo. Não, não dá para levar escudo. Não, não. Vamos. Todos só com a arma secundária. Mas de burst. Aham. Secundária. É. Fácil. Espera aí. Estou repetido. Fácil. Fácil. Secundária. Fácil. Eu sou o gênio. Eu sou o gênio. Que mãe é vacuna. Eu sou o gênio. Não podes usar o escudo. Vais ter que ir com o escudo das costas. O escudo não é secundária. O escudo não é secundário. Eu, o primário, vais ter que ir com o escudo das costas. Não vou me matar. Não, mas não podes ter o escudo à frente. É isso que eu estou dizendo. Não, mas é... Não podes, pô. Não é fácil. Não podes. Não podes. Não podes. Não podes. Mano, está aqui um gajo que recruta a pensar que é bem engraçado. O Ben é que sabe. Ben, eu podes usar o escudo ou não? Não. Tecnicamente, ele não está a usar o escudo para matar, tipo. Não, mas o escudo está na frente. É proibido. Ah, então, sendo assim, vocês não podem nem sequer tocar na arma principal. E não vamos? Portanto, quando começar a ronda, vocês trocam instantaneamente para a arma secundária e não podem voltar a tocar na primeira. Exato. Exato, é assim. Exato, é assim. Tem três contos. Um, dois, três. Vai, agora vocês morrem-se. O xixi não está, o xixi não está. Ah, já está. Não, não, não. Isto mora, não é? Sou lento. F*** brasileiro. Vou matar aqui. Não posso ir subir. Put-i... 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 Tu cares a ganda cancro, mano. Esses filhos da puta é ganda cancro. Não posso ir. Só para ver... O gajo já ganha três. A hora que ele está aí, o time deles. Só para verem. O content. Estou aqui. O xixi é bem bom. O xixi é bem bom. Não posso ir. Não posso ir. Foi o pessoal? Não posso ir. Eu colhei esvacado, eu colhei esvacado. Eu colhei esvacado. Eu matou. Eu matou alguém. É! 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 Ou vocês montaram o bicho é 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 o bicho! É! É! Olha o velho tipo no final tipo... Tribunal silenciou. O jogo é o martelo. Ok o gajo é tipo o Thor, o gajo que roubou a disciplina. Ah! Como eu estou com tudo. Eu estou surpreendendo como é que ele funcionou. Ah! Já sabeis o que queria! Graças a Deus na frente. Graças a Deus na frente. Ah vamos com a secundaria. Ah tu chega mal duro. Eu nem consegui sair da base. Eu nem consegui sair da base. O duro leva com o recto, leva com todos caralho. Com vida. Outra vez. Eu saí sem querer. Oh Deus. Ainda é uma. Ai o caralho. Vinte e meia. Ben grava isso. O que? É onde? Ah o Ben eu quero dizer. Grava. E plica. O que? O que é que vão fazer caralho? Mano! O que é?